Salve, salve família gerações, beleza vocês? Leitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui para o canal. Família, videozinho naquele estilo, gravando o corte da live aqui para responder perguntas dos nossos amigos. Dona Pathy vai ler a pergunta e a gente vai tentar responder para vocês aí da melhor maneira possível. Como que é a pergunta do nosso amigo aí, Dona Pathy? Renato Teres, boa noite. Tenho uma fêmea com três filhotes com os 22 dias de vida. Posso juntar com outro macho para reprodução ou espero separar os filhotes? Vamos lá. Então, Renato, olha só o que acontece. O Renato tem uma fêmea que está com os filhotes e ele está querendo juntar essa fêmea com os filhotes de 22 dias já com outro macho. É recomendado? Não, galera. Não faça isso. Porque o que vai acontecer? O canário não vai reconhecer os filhotes. Então, se você colocar lá, ele vai descer a chapuletada nos filhotinhos e vai acabar prejudicando. Você pode até perder esses filhotes porque provavelmente eles não estão se alimentando sozinhos. Então, 22 dias. Espera aí pelo menos mais 7, 8 dias, porque com 30 dias os canários já estão comendo pelo menos a farinhada úmida. Nesse caso, você tira o ninho da gaiola da fêmea, deixa ela terminar de tratar esses filhotes e assim que você perceber que os filhotes estão se alimentando sozinhos, aí então você separa esses filhotes, coloca o ninho para a fêmea e pode juntar mais uma vez aí o casal ou colocar ela com outro macho, desde que ela aceite. Mas, gente, a gente tem que sempre lembrar, a prioridade são os filhotes que já nasceram. Nós vamos manter um pouquinho a paciência e não ter aquela afobação de só porque a fêmea já está baixando novamente, a gente acreditar que ela vai botar imediatamente, a gente vai perder a próxima ninhada, porque senão muitas vezes você acaba ficando sem a ninhada futura e ainda perde os filhotes que já nasceram. Então é melhor ter paciência, por isso que eu sempre recomendo para vocês, filhotinho pulou para fora do ninho, está tratando a fêmea sozinha, sem o machinho, os filhotes saíram do ninho, tiram o ninho, isso geralmente retarda um pouquinho mais a próxima postura da fêmea. E aí, sem quando você separar os filhotes, você vai lá e junta o casalzinho novamente para que ela inicie uma nova postura. Beleza? Bom, se curtiu, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho maroto que ajuda a gente demais. Segue a gente nas nossas outras redes sociais, tem o arroba Tom Gerar Coisa lá no Insta, Cleitão no Facebook e aí embaixo tem o link da nossa lojinha, dá um confere lá que a gente vai ficar muito grato e assim vocês ajudam a gente demais e bota a dona Pathy para trabalhar. Beleza? Então é isso, tamo junto, fiquem todos na paz, um forte abraço, até a próxima e falou!